Música Bem-vindos ao Mar de Amigos! Mais uma vez estamos aqui com vocês, trazendo novos temas, trazendo algo de muito interessante. Hoje nós estamos aqui na Marina Itajaí com o mentor desse espaço maravilhoso, o Carlos. Carlos, tudo bem? Tudo bom? Consegue dar para a gente uma palhazinha do que é esse local maravilhoso que vocês construíram aqui? Música Eu sou responsável aqui, sou diretor hoje na Marina Itajaí. Estou aqui desde o início da Marina, sou engenheiro civil, na verdade. E eu participei da parte da construção, iniciei a parte de operação aqui como gerente operacional. E hoje, com o crescimento da empresa ali desde 2018, 2019, eu atuo como diretor. Aqui nasceu em que ano? Aqui é uma concessão pública federal que iniciou a construção em 2013. A gente abriu a Marina na temporada 15 e 16. Quando você falou que iniciou a construção, ao entrar aqui para o porto aqui de Itajaí, nós temos um mole, né? Temos esse trapiche, o mole, né? Esse daí foi construído por quem? Tudo pela Marina. Tudo pela Marina. Tudo pela empresa responsável. Na verdade, onde a gente está pisando era água. Aqui era água. Exatamente. Toda a área, são 30 mil metros de área seca, digamos assim, de piso, de terreno. Foi dos 30 mil, são de 80, 90%, foi aterrado para fazer um aterro hidráulico e fazer a construção do espaço. Fora isso, a gente fez toda a parte de mole. Hoje a gente está com 200 e pouquinhos metros de mole, com uma expansão prevista e um mole de contenção feita aí pelo governo do estado, mas o nosso corre em paralelo. Na verdade, eu fiz o meu primeiro, depois o governo do estado fez, por causa da bacia de evolução, que gira os navios aqui perto. O posicionamento aqui da sua Marina é um posicionamento extremamente estratégico, né? Porque você tem uma Marina dentro do centro de Itajaí, né? É isso? É o centro aqui. É, exatamente. A gente está hoje na principal via gastronômica social de Itajaí, que é fora a praia, né? Itajaí tem a praia, mas a gente está na via gastronômica da cidade. Então, a gente está bem, muito bem localizado. Esse é um dos grandes diferenciais da Marina. Na verdade, é uma Marina extremamente urbana. Eu estou a pé do centro, então é muito próximo. Isso faz com que a gente abra outras possibilidades como cliente e que a gente também vira um cartão postal da cidade, né? Hoje, quase todas as fotos da cidade de Itajaí são justamente da Marina pegando o skyline ali dos freds, né? Pô, que bacana. Quando você falou exatamente de uma Marina urbana, uma Marina nessas condições, então a Marina oferece, inclusive, como se fosse até um condomínio. A pessoa, então, pode até morar aqui, se quiser. Sim, exatamente. A gente começou já, logo no início, já começou a ter os primeiros moradores. Eu cheguei a ter, no pico ali da pandemia, durante uns dois anos, eu cheguei a ter 55 pessoas morando aqui. 55? 55 pessoas por mais de dois anos. Hoje, a gente voltou com uma média aí de volta de em torno de 10 embarcações, uma coisa assim, 10, 12. Então, em torno de 20 a 30 pessoas. Então, é muito dinâmico isso. Mas eu tenho crianças que nasceram aqui, a esposa grávida, gravidou, nasceu filho aqui, quando tinha uma morada a bordo. Eu tenho meninos que, quando mudaram para cá, a Tupi, que vinha buscar lá no PIR, o menino para ir para a escola, hoje já está na faculdade. Então, a gente já tem uma vida aqui, né? Oito anos de operação, já tem uma vida aqui. É, eu passo, costumo passar, né? Porque como representante da Sheffield, a gente vem buscar os barcos com os clientes. Então, eu costumo passar aqui para fazer abastecimento. Às vezes, até per noite, né? Sim. Então, eu vejo a estrutura, mas dessa estrutura que vocês têm aqui, eu acho que vocês devem ter até muito mais, né? Porque, primeiro, a cordialidade na recepção, a equipe que sempre nos atendeu, sempre foi muito assim, solícita e diferenciada de outras regiões. A gente tem uma visão de estrutura empresarial, da maneira que a gente trata, que é muito pessoal. Eu, aqui, como proprietário do grupo familiar ali, eu estou sempre aqui. Então, a gente tem esse tratamento e a gente entende que um barco é um superfluo que a pessoa não precisa ter, mas ele é apaixonado por aquilo. Então, tem muitos empresários que trabalham 24 por 7, que tem um, dois dias, em dois, três meses de lazer, que ele quer vir pegar seu barco, ser bem entendido e ter paz. Isso não significa dar luxo. Não, é um tratamento, um bom dia, tratar direito, ajustar, ajudar quando precisar. Então, esse é um bom tratamento. É isso que espera. E isso é o que está fazendo a Marina crescer como ela cresceu hoje. Porque, obviamente, temos estruturas excepcionais, temos piers de tecnologia importada, que é um piers de confeto, que dá uma estabilidade para quem fica aqui excelente. Temos gastronomia aqui, dois restaurantes muito bons. Mas, principalmente, transforma isso aqui em uma casa, para a pessoa realmente se sentir bem de vir para cá. Temos helicóptero aqui, porque isso acontece frequentemente. Porque vocês aqui estão bem próximos ao aeroporto, inclusive, né? Porque é muito fácil. Até uma pessoa que queira deixar o barco aqui por um período, vamos falar, que não queira permanecer por um longo período, mas vocês aceitam uma embarcação aqui por... A gente trabalha, a gente é uma Marina muito aberta a possibilidades. Então, eu tenho um plano de day using até 10 anos. A gente está na Foz do Rio, né? Então, às vezes, madrugada, o cara, pô, o tempo está ruim, isso aqui, quero entrar para dormir. A gente está aberto 24 horas, 7 dias por semana, para atender essas pessoas. Então, eu não sou uma garagem. Eu sou, efetivamente, uma marina que recebe as pessoas independente do horário, independente do dia. Então, justamente para ter essa possibilidade, as pessoas virem... Tem gente que, muitas vezes, vem de marinas próximas, como, por exemplo, Balneário. O cara vem de Balneário almoçar, aí, pô, pô, tomei um pouquinho a mais, vou ficar. Aí, pernoito. Vem de Joinville, interessante. Sai de Joinville, às vezes, vem caravanas de embarcação e vem para cá de Joinville. para passar um final de semana. Então, a gente é um destino. Que as pessoas venham frequentemente, utilizem a marina, passeiem, durmam ou não. Mas a gente tem essa possibilidade. A gente tem, hoje, N possibilidades de atracação, N possibilidades de atender. Essa é uma das poucas marinas que eu consigo atender 100% da parte elétrica. Então, eu consigo entregar altíssima amperagem, voltagem para embarcações de diferentes portas. Eu tenho, hoje, quatro, cinco embarcações na faixa de 90, 100 pés. E eu consigo atender todos eles full na energia. Poucas marinas sem capacidade de carga mesmo. Para as pessoas entenderem, quem não entende, não é tão fácil abastecer um barco. Um barco consome muito mais do que uma casa. Então, eu tenho transformadores perto dos piers para, justamente, chegar com qualidade e chegar com instabilidade. Coisa que a gente está numa região litorânea, muito turística, que, às vezes, chega no verão, é complicado. A mesma coisa com a caixa d'água. Historicamente, a nossa região tem N problemas de abastecimento de água. A gente tem reserva de mais de 90 mil litros, só, justamente, pensando no verão. Porque, chega no verão, eu abasteço as minhas reservas. Se acabar a água na cidade, eu tenho um, dois dias de água tranquilamente para usar. Você está sendo até modesto, né? Porque, recentemente, inclusive, vocês receberam a regata. Fala um pouquinho. É, a gente foi responsável pela toda a parte náutica do The Ocean Race, né? Então, 100% da parte de água, inclusive piers, a marina entrou tanto com a parte dos piers, da tecnologia, da gestão da parte náutica. Então, foi um convite da prefeitura. A gente tem uma parceria muito grande com a prefeitura e uma confiança recíproca. E a gente, inclusive, fiquei sabendo ontem, a gente foi elogiado lá em Gênova como foi a melhor stopover, principalmente, da parte náutica. A parte náutica mais bem organizada, com o melhor técnico, com a melhor organização náutica. Não tivemos problemas, tivemos uma gestão excepcional da parte náutica, que é, imagina, um evento desse, complicadíssimo. E a gente também fez a parte sustentável, né? A marina é muito conhecida pela sustentabilidade. Então, toda a água que a gente vê no pátio, na área, que é de limpeza, é 100% água de chuva. Então, a gente tem 80% do galpão e todos os prédios aqui, eles captam água de chuva. A gente também tem um tanque de armazenamento, que é em torno de 40 mil litros, 40, 50 mil litros, que a gente armazena a água de chuva para reutilizar ela para limpeza de barco. Por que não precisa usar água potável para barco? Mas, pelo menos, todas as embarcações no seco, o cara que puxa, na época de manutenção, jardim, tudo água de chuva. A gente é a única marina no país que tem a ISO 14001 e a bandeira azul. E fomos a primeira marina a dar uma bandeira azul para clientes. Coisa que, na Europa, é um pouco mais comum, mas a gente pega uma chancela e a gente consegue gratificar um cliente meu de ele ser sustentável. Então, tem um casal aqui que mora a bordo, são ex-jogadores olímpicos também, e eles ganharam uma bandeira azul pela marina durante a The Ocean Race. Eles têm um barco, um veleiro, que o motor é elétrico. Então, eles participam de todas as nossas ações, tem recolhimento de lixo, todas as ações que a gente faz aqui, eles participam e a gente presentou eles. Florianópolis também presentou outros clientes, mas foi tudo meio junto esse ano. Então, foi uma coisa bem legal. Inclusive, né, essa colocação, porque eu fiquei sabendo que a família Schurman, quando estão pela região, eles gostam de permanecer aqui. E eles são os defensores ferrenhos da parte de cuidar do mar, né? Exatamente. A família Schurman foi um dos apoiadores do projeto no início. A gente, as campanhas, todas da marina no início tinham a chancela deles também. Eles hoje têm vaga na marina fixa, é uma vaga de longo prazo ali com eles. O que a marina pode oferecer para quem está de passagem, para quem quer permanecer aqui continuamente? O que a marina Itajaí pode oferecer para o usuário? Olha, bastante coisa. Bastante coisa? Mas vamos lá. A gente tem uma área social com restaurantes, que são abertos ao público também, não só para clientes. A gente tem uma conveniência para partes de alimentação. A gente tem vigilância, câmera, wi-fi em toda a parte da marina, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não fechamos em um dia. A gente tem a lavanderia, que são serviços básicos, lavanderia, área de treinamento, refeitórios, dois refeitórios, um específico para terceirizados, clientes que vêm para marinheiros, esse tipo de coisa. Banheiros, obviamente, também separados para marinheiros e para proprietários. A gente tem os equipamentos, que hoje a gente possui um travel lift de 75 toneladas, um dos maiores aqui no sul, e um forklift para 12 toneladas. Que então a gente consegue subir para manutenção e embarcações até 90 pés, e para a área de vaga seca normal, a gente consegue subir em torno de 40, 45 pés, péssima, a embarcação pode ficar aqui instalada no nosso galpão. Todas as vagas da marina, fora as vagas de galpão, por segurança, elas possuem eletricidade e ponto de água, com medições independentes, então paga sobre consumo. Em todas as vagas dos piers, a gente possui piers de serviço, então o cara quer fazer uma manutenção e não precisa fazer uma vaga dele, porque pode sujar a embarcação do lado. E a gente também tem piers de embarque e desembarque. Então quando você descer teu barco, tu consegue ter um lugar para embarcar tua família, carregar esse tipo de coisa. Carregamento de carro elétrico gratuito. A gente tem hoje 750 metros de painel solar, e tem três carregadores gratuitos para clientes de carro elétrico. A gente também tem estacionamento específico para clientes, como a gente tem uma área aberta aqui com restaurantes, eu tenho um estacionamento junto da vaga molhada, então tem em torno de 60 vagas no mole, justamente para clientes que estão ali, com um barco ali. Você tem um sistema de empilhagem, né? Sim. Isso daí que o barco está no seco, pode estar no chão, pode estar empilhado, é isso? Isso, o forklift que a gente chama, é um equipamento que é basicamente uma empilhadeira de pallet que o pessoal conhece, gigantes, enorme, e ela é negativa. Então a grande diferença desse equipamento é que tu consegue buscar o barco da água, coisa que uma paletadeira não faz, ela não vai para baixo, consegue tirar exatamente da água e botar até... eu não lembro se é 15 ou 18 metros de altura. Então eu hoje na marina eu funciono em três andares, dá para botar um quarto, mas devido ao tamanho dos barcos, hoje eu uso três, então eu tenho três andares de galpão. Então eu consigo botar embarcações até 30 pés no último andar lá em cima, até 36 na parcelaireira do meio, e no térreo a gente bota até 42, 45 pés. Pô, fantástico. Poxa, Carlos, é fantástico. A tua marina, esse espaço maravilhoso, que hoje nós estamos aqui em festa, né? Estamos em festa, então como você já falou antes, não é o momento que é a configuração original da marina, né? Hoje a gente, como a gente está em um evento muito grande, que agora é o Boat Show, antigamente era o Salon Out, a gente acaba fechando a marina em todas as áreas. Então onde a gente está nesse momento é uma área técnica, mas ali no final do stand é a área social. Então não dá para se entender por causa da dinâmica. A gente desmonta uma parte da marina para fazer o evento. Carlos, não vou tomar mais seu tempo. Te agradeço muito. Eu quero graduar a sua oportunidade. A tua explicação, nos receber aqui, tá? E, enfim, eu quero que você faça um convite para o nosso mar de amigos, para que as pessoas venham aqui para visitar esse teu espaço. A marina, ela é aberta. Mesmo que a pessoa não tenha embarcação, a gente possui áreas, que a gente chama dessas áreas sociais, que são a área dos restaurantes, que qualquer um pode vir aqui ver. A gente tem, além dos dois restaurantes, três showrooms de estaleiras e mais cinco lojas aqui dentro, com delicatessen, lojas náuticas e não náuticas, né? E aqui tem algo que você não mencionou, que aqui desse local que nós estamos, obviamente de pontos que não tem obstrução, você pode ver o nascer do sol e o pôr do sol. Então fica o convite a todos vir conhecer, conví-los também vocês para vir, talvez não tão bagunçada a marina, digamos assim, em um evento, para vir aqui conhecer ela quando a gente tiver uma operação mais tranquila. Com certeza, voltaremos porque, inclusive no nosso mar de amigos, nós temos o seguinte slogan, navegar é saudável, navegar é preciso. Vamos navegar. Ok? Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom, meu Deus. Até mais. Tchau, 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 tchau.